Olá, meus amigos e amigas. Hoje estou visitando aqui esse ícone do futebol, mas principalmente da política de Santa Cruzense, do fernambucano, que tem raízes alagoanas, a terra dos marechais, que veio para cá e a gente tem um maior carinho e o respeito, porque sempre nos recebeu bem. E eu vim bater um papo aqui, porque muitas pessoas me perguntam como está Dimas, Dimas Dantas, como é que está? Eu digo, mas está bem, nas redes sociais, todo videoado, todo bonito. E hoje eu vim pegá-lo de surpresa aqui. Mas ele está, vocês estão vendo, né? Ele está bem arrumado. Dimas, boa tarde. É muito bom falar contigo e lhe mostrar para o nosso povo que está com muita saudade de você. Jair, eu quero agradecer a sua visita e dizer ao povo de Santa Cruz e todos que chegaram a ver esse vídeo que apesar do problema sério que eu tenho na cabeça, mas não é ele que vai tirar a minha vontade de viver. Nós sabemos que quem dirige nossa vida é o Senhor Deus. E quando Deus me permitir, aqui estarei e conversando, e recebendo as pessoas que me visitam, como você hoje, foi uma alegria enorme ver você aqui hoje me visitando, eu quero adiante não lhe agradecer e dizer a todos aqueles que entram em contato comigo, que estão orando por mim, agradecer, que realmente eu sempre tenho dito que quem ora está mais próximo de Deus. E a quantidade de pessoas que têm dito isso a mim, que estão orando por mim, é imensa. E eu só posso dizer muito obrigado. Obrigado por tudo. E o dia que Deus decidir, se for agora, se for amanhã, se for depois, eu estou pronto e grato sempre a Deus pela vida que Ele me permite ter. E dizer àqueles também que tem um problema, se não igual, mas parecido, que tem um câncer que não se deixa bater. Porque a vida, a cada dia que o sol nasce, ela se renova. O futuro não existe. A gente vive fazendo, às vezes, planos para o amanhã, mas ninguém sabe se vai acordar no próximo dia. Então, quando a gente acorda, a gente deve sempre agradecer a Deus por ter acordado, por ver essa maravilha que é o sol, que é o dia, que são as plantas, enfim, eu quero dizer a cada um desses que tem um problema semelhante ao meu, não se deixe abater nem vencer. Vamos levantar a cabeça e vamos viver até o dia que Deus permitir. Agradecer as pessoas que gostam da gente, oram por a gente, pedem por a gente e dizer que vamos viver cada dia uma vez só. Eu não hoje estou dizendo para as pessoas, se alguém vier me fazer um plano para daqui a um mês, para daqui a seis meses, eu não aceito. Eu só faço o plano para agora, para esse momento. Para amanhã, eu não quero. e eu só quero agradecer a Deus se eu me permitir ver o sol nascer, ver a lua aparecer, enfim, agradecer a todo mundo que tem demonstrado tanto carinho. Quando eu saio, às vezes, na rua, eu quase não ando, Jair, pela quantidade de pessoas que param para falar comigo. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, por não me ver na rua, você deve imaginar que eu já estou debilitado, já estou mostrado em cima de uma cama. Não. Eu ando com dificuldade, porque eu tenho um problema aqui do lado esquerdo. Meu tumor foi do lado direito e, quando na cabeça tem um problema do lado direito, o que sofre é o esquerdo. Então, eu tenho muita dificuldade quando a mão esquerda, por exemplo, agora, eu estou para achar a minha mão esquerda, eu tenho um problema de avistar. Mas, consigo hoje, andar com uma certa dificuldade, mas consigo, estou fazendo, me cuidando e peço a todos, porque a morte é uma coisa que todos nós que virmos para esse mundo, esse corpo, uma hora, vai embora. Eu não conheço ninguém que tenha venha para esse mundo viver 150 anos, 200 anos, ninguém. Então, com o câncer, você câncer, um dia, todos nós teremos que ir embora. e não devemos ficar pensando nisso. Vamos viver. Enquanto Deus nos permitir, vamos viver e viver com confiança, vivermos com alegria. Então, eu quero, eu sempre tenho dito, Santa Cruz, apesar de eu não ter nascido nessa cidade, mas eu sou grato, mas porque aqui é que meus filhos nasceram, minha esposa, e agradecer a todos vocês que têm sempre mandado mensagens para mim, curtindo as minhas coisas. Então, muito obrigado, Jário, pela visita. Agradeço de coração. Até emocionar, fico. Dimas, quando a gente, a gente conversou muito de off e tudo, eu fiz questão de lhe mostrar e tudo, tudo está verdade, nós estamos da mesma cor. O doente está corado. Então, e a gente deu muita risada e também, a gente se emociona. Quando você chega, nós temos a mesma idade, não é, Dimas? E a gente tem quase algumas experiências, né? Outras, umas tão boas, outras nem tanto. É, mas nós estamos aqui firme e forte. Mas o que eu gosto de falar com você e que eu gosto mesmo de você também, que é de política. Quando eu vejo, aí eu digo, está fazendo falta a voz de Dimas falando de política nesses tempos tanto quanto complicados. Aí eu disse, eu tenho que também escutar um pouco, né? Dá para se fazer um balanço, Dimas, nesse sentido? Eu não vou me explorar demais politicamente, mas eu queria que você desse pelo menos uma explanação desses tempos que nós estamos vivendo, ano eleitoral, já estamos em pré-campanha. Como é que você está, como é que se desenha tudo isso na sua opinião? Jair, o que eu posso dizer é que eu tenho acompanhado eleitoralmente um pouco e tenho visto, em alguns momentos, alguns representantes da nossa sociedade muito mais preocupados com a vaidade, com o ego, do que propriamente com o papel que ele tem que desempenhar, ou ela, ou ele, junto à sociedade de Santa Brasileira. Então, eu digo sempre que eu sou como você. Eu joguei futebol, mas o que eu gosto mesmo é de política. Mas política na essência, não a politicagem. Nunca gostei. Eu defendo a política para o bem comum, para o bem de todos. Nunca defendi política para o meu interesse, apesar de ser que muitos não me entendem. Mas eu também não me incomodo. Porque o que eu sempre busquei, durante 20 anos que participei, tendo mandato sem Santa Cruz de Capariz, é que todas as minhas brigas foram em função de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Sei que muitas vezes eu não compreendi que é normal com isso você a gente em bons momentos e momentos ruins. Por exemplo, hoje nós temos um deputado que tem ajudado a melhorar a infraestrutura da nossa cidade, que é Eduardo Afon. E fui eu que coloquei Eduardo Afon. E hoje posso dizer com orgulho porque a infraestrutura de Santa Cruz mudou graças a esse deputado. E é assim que a gente precisa trabalhar dentro da polícia. É buscando melhorar a nossa cidade, melhorar as condições do nosso povo, a saúde. Vejo algumas pessoas falarem em educação. Educação, quando se fala, é uma coisa bem mais ampla do que só ensinar a ler e escrever. Educação é algo que a gente tem que nos aprofundarmos. Porque, de fato, um país, uma cidade, só tem futuro através da educação. Mas não é educação simplesmente ensinar a ler e escrever. É preciso, eu fui secretário de educação durante seis meses, visitei todas as escolas municipais que existiam na época, fiz reunião com os pais e os professores em cada escola, fui o primeiro secretário a fazer isso e é preciso que a gente entrena. Inclusive, em alguns momentos, numa escola, na João Maia, entrei numa sala de aula que um professor estava dando aula com um telefone celular no ouvido. Como é que você pode dar aula aos alunos, prender a atenção dos alunos, se você está com o telefone no ouvido conversando com alguém? Então, eu sou a favor da educação, defendo o direito dos professores buscar melhorias, mas eu quero aproveitar aqui para dizer uma coisa. Tem outros segmentos dentro da Prefeitura. A Prefeitura não só existe professores. A Prefeitura também tem agentes administrativos que eu acredito que fazem mais de 40 anos que não tiveram um aumento. Quando entraram na Prefeitura ganhavam dois salários mínimos, hoje ganham um. Então, é preciso que a gente entenda que os recursos da Prefeitura não podem ser só destinados para uma classe que existe no município, em todos os municípios. Eu repito, nós precisamos valorizar a classe dos professores, mas também precisamos cobrar o desenvolvimento dos nossos alunos. A gente não pode só estar brigando, porque, por exemplo, eu consegui 990 mil na época com o deputado Eduardo da Fonte para construirmos uma escola e uma cozinha industrial. Sabe o que aconteceu? O ex-prefeito perdeu o dinheiro, deixou o dinheiro para lá, perdemos a cozinha. mas eu nunca vi ninguém se revoltar contra isso. Era uma cozinha que ia ser feita toda em nox, que o meu amigo Moisés trouxe esse projeto de cozinha do Ceará, quando nós estávamos na Secretaria da Educação, e a verdade é que nós teríamos uma cozinha que seria um exemplo não só para essa região, mas por grande parte aqui do Nordeste. Porque quem quer conhecer as cozinhas das nossas escolas, visita as escolas. Foi o que eu fiz. Mas, lamentavelmente, o ex-prefeito é egoísta e um político diminuto desse tamanhozinho, porque é um político que age dessa forma, não pensa no povo, pensa no interesse dele. E eu nunca pensei dessa forma. Sempre entendi que nós fomos trabalhar em busca da melhoria da toda a sociedade, do conjunto da sociedade. Particularmente, eu tenho visto o atual prefeito preocupado com a questão social. E isso, para mim, é essencial nós nos preocuparmos não com festas com grandes nomes, mas, principalmente, em trazer uma felicidade à nossa sociedade. Muito obrigado, Jair, meu amigo. Um abraço a todos os santacruzenses que vão nos ouvir, que vão assistir. Eu quero agradecer a todos e dizer que, se amanhã partir, vou partir grato a todos vocês. a gente ainda vai fazer muitos programas juntos. Pode ter certeza, mas nós somos indivíduos. Tem gente que não sabe nem que existe essa palavra, né? Mas nós somos feito outro material. O bicho é indivíduo. Se for se botar a canganha na agenda, a gente vira para trás. Vem daqueles turinos. Mas é isso. Boa sorte. Eu estou muito feliz de estar conversando contigo. Essa entrevista vai para o blog, vai para o... no YouTube do blog do Jair Gomes. E se as pessoas quiserem assistir, assistam. Se quiserem, não sabem o que estão perdendo. Obrigado, Deus. Obrigado a você, Jair. e a todos que assistiram. Eu quero, dentro de uma agradecer. E digo a vocês, não é porque eu estou com uma doença grave que eu vou fazer média com quem quer que seja. Não é a minha natureza e quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu nasci e tenho uma formação de uma forma e não vou mudar ela nunca. Muita gente, durante o período que eu tinha mandado, dizia que não gostava de Dimas porque ele muda de lado. Eu sempre disse a vocês que política muda de lado a política sobe de um palante, promete uma coisa e quando é eleito não cumpre nada daquilo que diz. Eu sempre mantive uma linha dentro da política e vou morrer com essa linha sem mudar. Valeu. Reportagem Jair Gomes.